Agricultura BR de volta e agora para falarmos a respeito do mercado de café. O que o café tem apresentado nas últimas semanas, tanto para o café conilon quanto o arábica, em relação aos negócios de mercado futuro, é muita volatilidade. O que os mercados têm em comum neste momento e também como que têm sido as negociações é o que nós vamos conversar agora com o Eduardo Carvalhais, do Escritório Carvalhais, que participa conosco ao vivo aqui no Agricultura BR. Eduardo, obrigado pela sua participação mais uma vez e nós temos visto essa volatilidade de uma maneira muito mais intensa nas últimas semanas. Vimos inclusive parábica com eventuais altas bastante expressivas e depois algumas quedas longas. O Robusta também vem num cenário muito parecido. O que o mercado hoje ou os operadores de mercado têm lido do que acontece tanto no campo, na produção e aquilo também que se tem já colhido de café, principalmente no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Bom, a nossa safa está colhida, a safa 2023 no Brasil está toda colhida, pode ter algum canto aí que falte alguma coisinha, mas está lá, acabou. Está toda nos armazéns das cooperativas e dos produtores. Esse sobe e desce, nós estamos sempre falando disso, está acontecendo, vai continuar acontecendo em Nova York, porque choca os interesses de curto prazo, a facilidade de comunicação hoje de fundos e de especuladores com as incertezas todas que nós temos na economia mundial, na política mundial e principalmente nas commodities, no mercado de café com isso. Nós não temos estoques de café dignos desse nome nem no Brasil, nem nos outros países produtores. E os países consumidores, eles vieram consumindo esses estoques ao longo dos últimos meses. Houve uma mudança no modo de eles enxergarm os estoques lá fora, porque com a inflação na Europa, com a inflação nos Estados Unidos, com o aumento dos juros, ficou mais caro agora. Agora o dinheiro lá fora tem um custo positivo. Então você carregar o estoque agora ficou mais caro, eles nos últimos tempos optaram por ir consumindo os estoques deles. Por que isso? Porque eles achavam que essa nossa sapa brasileira ia ser bem maior e que eles iam comprar ela com facilidade, o que não está acontecendo. Então a cada notícia que acontece de clima, um clima muito irregular, antes ou até o ano passado o problema era frio, agora o problema é calor, chuvas irregulares, temperaturas de alto verão e pena primavera, tivemos até uma semana de muito calor na última semana do inverno deste ano aqui no Brasil. E tudo isso vai fazendo com que o produtor trabalhe com muita cautela. Ele tem medo de vender o café dele, ele não sabe o que vai acontecer com a sapa no ano que vem. Em algumas regiões do Brasil a sapa acabou sendo menor do que se esperava este ano também. Então ele vai com cautela. Ele tem um produto que é cotado em dólar, que ele sabe como está sobrando no mundo, e ele vai vendendo aos poucos. Mas as nossas exportações estão crescendo, vão continuar crescendo, é natural nessa época do ano. De julho a dezembro são nossos meses de sapa, e de janeiro a junho, o quinto de sapa. As exportações cresceram no mês de outubro, foram divulgadas agora na semana passada, estão crescendo, passaram, chegaram aí nos seus 4 milhões de sacos, perto disso. E nesse mês de novembro nós devemos repetir esses números, talvez até um pouquinho mais. Dezembro também deve ser um bom mês de embarques. Daí para frente vai depender muito do clima, que como eu disse, está bem regular, todo mundo nota isso. A previsão de que o aninho dure até março, pelo menos. Depois tem uma nota, listas falando, ó, se terminar o março, nós vamos sabendo também da sábado que vem, mas os problemas climáticos devem continuar, eles são globais no momento e atrapalham muito a análise de mercado. Nós não sabemos o que vai acontecer com o inverno no ano que vem, não há nenhuma previsão de regularidade do clima por enquanto. Então, esse cuidado do produtor de café, que está do lado do pé do café dele, está vendo o que está acontecendo, está sentindo o estrago que esse calor está fazendo. Nós tivemos vários dias aí com temperaturas perto dos 40 graus à tarde nos caprizais brasileiros do sudeste. Em alguns poucos lugares chegou a passar dos 40 graus. E isso tudo não se sabe exatamente o que significa para a sábado do ano que vem. Há alguma perda já. O tamanho da perda nós só vamos realmente descobrir lá para março de 2024. Então, nós vamos continuar com isso. E cada notícia que aparece lá fora é motivo para o especulador jogar para cima, jogar para baixo no mercado. Você veja, quinta e sexta-feira passada, como é que foi? Nós tivemos caída nos preços, depois veio essa alta. Hoje o mercado abriu em baixa, depois virou para alta a partir de uma hora da tarde, fechou em alta hoje novamente. E amanhã é uma incógnita que vai acontecer. E o produtor de café vai ter que conviver com isso. Sem estope de café, cada notícia que aparece no mercado mundial é motivo para o especulador vender ou comprar contratos em Nova York e em Londres também. Eduardo, hoje o que nós temos é que aqui no Brasil nós não temos mais um levantamento que mostre o quanto se tem de café a ser negociado ou estocado nas indústrias, nas cooperativas, nas tradings e o quanto se tem estocado nas propriedades rurais. O que nós devemos ter mais ou menos ainda de café desse que foi colhido e que ainda será comercializado, Carvalhais? Essa é uma grande pergunta, uma pergunta que nós todos nos fazemos todos os dias. Tem alguns técnicos que arriscam falar em números, nós aqui não arriscamos, até porque nós não sabemos o que tem nas cooperativas e o que tem nos armazéns, nas fazendas. É muito difícil saber esse número. Outra coisa, nós não sabemos exatamente qual foi o tamanho dessa saca. As especulações têm desde os números do governo brasileiro até os números lá do SDA. Entre um e outro tem 10 bilhões de sacas de diferença. tem as exportações desse ano, já tem uma parte comprada para os próximos embarques. Então, é difícil de saber. Uma coisa que é um consenso é que nós não temos estoques remanescentes de outras safas. Tem, lógico, 2, 3 milhões de sacas, de repente, alguma coisa para cima, um pouco para baixo, de cafés que estão na mão de gente muito resistente para vender esses preços. E o detalhe agora dessa última crise que nós tivemos é que os problemas climáticos agora são mundiais. Eu sempre friso isso também. Antes, quando havia um problema climático no Brasil, sério, os concorrentes do Brasil na produção de arada e de polinômios voltavam a rojão, porque eles iam vender o café mais caro, porque havia problemas do maior produtor do mundo e eles não estavam com problema. Agora não. Há problemas, como eu sempre digo, na Colômbia, na América Central, na África, Vietnã e Indonésia têm acusado problemas também. E nenhum desses países carrega um estoque de café. Lá nos países consumidores, eles vieram consumindo um pouco de estoque, pouco, como nós falamos agora há pouco. E uma coisa, um detalhe também que chama a atenção. Os estoques americanos de café verde, que é a Green Coffee Association, a associação dos produtores, dos torradores americanos, sempre divulgavam no dia 15 de cada dia. da vez, quanto havia de café verde nos armazéns americanos. Eles pararam de divulgar isso há mais de seis meses, deve ser sete, oito meses já, porque esses estoques estavam muito baixos. E eles começaram a perceber que isso estava mexendo com os preços de café no mundo. Sabemos, mas quando pararam já era muito isso. Nós imaginamos mais baixo ainda. Outro indicador de como esses estoques, como existe pouco café verde no mundo estocado, são os estoques de café certificado em Nova Iorque. Por isso, são só um índice, são volumes pequenos. Mas caíram direto, estão em valores baixíssimos. Hoje, de novo, não subiu nem caiu ontem, subiu mil sacos. Mas todos os meses vem caindo, fechando em baixa. E nós acreditamos que lá suba até um pouco nos próximos meses, porque são os meses de impacto brasileiro. E o nosso ser descascado serve para isso. Por que esses cafés também não estão sendo certificados na Bolsa? Porque o mercado físico está pagando melhor. Os preços da Bolsa, na nossa opinião, não refletem a verdade do mercado físico. Então, é mais negócio para quem exporta o café verde no momento, vender no mercado físico, do que pegar esse café, levar para o porto americano, preparar de acordo com o que exige a Bolsa de Nova Iorque, certificar e colocar à disposição lá. Ele ganha mais, vendendo no mercado físico. Por isso, também, até agora, esses estoques não começaram a subir, apesar de no Brasil estar embarcando mais café desde o mês de agosto. Vamos ver o que vai ser os próximos meses. Mas todos esses indicadores fazem com que ninguém tenha certeza do que vai acontecer e fica um cenário perfeito para o especulador. E nós acordamos cada dia sem saber se o mercado naquele dia vai subir ou vai descer. E o cafeicultor vende só para pagar as contas mais próximas. Eu te noto que ele prefere ficar com o café do que vender os preços atuais.